E aí, como foi subir ao pódio, a corrida, como que você sente? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, a minha família, a equipe Forza, o Fernando, o Edunas, o Prensa, o Renato, o Edson, todo o pessoal que me deu uma força, que é o primeiro ano que eu ando de moto, faz um ano que eu ando de moto, e eles me deram força para eu vir aqui hoje e conquistei o quarto lugar na minha primeira corrida também. É isso aí, eu quero só agradecer a todo mundo e muito obrigado. E aí, como foi a corrida, esse pódio, o troféu para casa, como que você se sente? A corrida foi muito boa, assim, em questão, foi bem disputada, a pista, a gente saiu com uma calibragem, achei que a pista estava quente, acabou, a pista não estava tão quente, enfim, tomei um escorregão no final da volta, na curva do sol, mas enfim, consegui segurar e trouxe o troféu para casa, terceiro lugar, vamos que vamos no próximo ano, se Deus quiser. Como que foi o final de semana aí, os treinos, agora, o curado com esse segundo lugar, como que você se sente? Olha, o final de semana foi bom, né, no geral, a organização, o agendamento ficou legal, principalmente o apoio que se dá para a escola, que é algo muito importante nessa fase de pessoal que vem para a pista, que é um ambiente mais propício. O tempo ontem teve muitas variações, o que prejudicou um pouco, assim, mas a partir do segundo treino foi muito bom, desenvolvemos o que queríamos aqui, que é vir brincar um pouco, se divertir com segurança, que é um intuito novato, na Superbike Escola, porque investimento, maioria próprio, no meu caso também é investimento próprio, para você, quem sabe, galgar algo, eu quase sou o master, então a gente vem brincar um pouco, o final de semana foi bom, foi divertido, alguns eventos de pista normal de competição, mas um saldo muito bom, parabéns ao Superbike, ao pessoal que organiza, por esse evento, né, e possibilitar a quem era de rua ou que faz treques, vir para a pista, experimentar o que é uma competição, com segurança, graduando, né, os níveis, isso é muito importante. E aí, como que foi a corrida, parabéns pela vitória, esse troféu, levantar, como que você se sente? Bem legal, eu tinha participado já do Paulista, vim agora para o Brasileiro, consegui fazer um tempo bom ontem, minha moto morreu na largada, consegui recuperar, cheguei em primeiro, queria agradecer a Boi Team, minha equipe, Boi, Rogério, Henrique, todo mundo, minha esposa Mariana, minha filha Lola, meu filho Ian, e você que corre na rua, faz loucura na rua, vem para a pista, vem para cá que é mais seguro, mais gostoso, aqui é uma família, muito obrigado a todo mundo.